Médium sensitivo, ou simplesmente médium, é algo que muitos se perguntam se são ou não. Será que sou médium? Posso trabalhar com a espiritualidade? Costumamos responder que todos nós, seres humanos, somos médiums. A diferença é que a imensa maioria percebe sua mediunidade por meio de intuições. Percebe a existência de algo a mais do que os cinco sentidos oferecem, mas sem maiores desdobramentos. Antes de irmos pro teste, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like logo agora no início. Obrigada, e vamos pra parte mais esperada. Pense bem, perceba e sinta, cada uma das perguntas, e responda com a máxima sinceridade, sim ou não. Confira o seu resultado, no final desse vídeo. Primeiro. Você já teve a sensação, ao chegar num local, de que ele era bom ou ruim sem maiores justificativas? Segundo. Você geralmente tem a intuição de quando pode ou não confiar em alguém, e geralmente acerta? Terceiro. Acontece muito de você pensar em alguém, e então esta pessoa entra em contato com você, logo em seguida? Quarto. Você tem a capacidade de ouvir, pressentir, transcrever e até verbalizar pensamentos de outras pessoas? Quinto. Você, mesmo sozinho, já sentiu fisicamente que alguém estava atravessando o seu corpo, ou encostado, próximo demais em você, ao ponto de se sentir mal, e não ter ninguém? Sexto. Ao procurar uma vaga para estacionar, você já usou seu instinto e pensamento positivo, e logo conseguiu? Sétimo. Você já sentiu ao acordar que algo muito importante lhe foi revelado durante o sono? Oitavo. Você já foi capaz de prever acontecimentos ruins a pessoas que você sequer conhecia? Nono. Você visualiza rostos, olhos e vultos humanos ao fechar os olhos, para dormir ou descansar, mesmo que por um instante? Décimo. Você costuma ficar com os pelos da nuca arrepiados, sem mais nem menos? Décimo primeiro. Você já ignorou conselhos de amigos e familiares e tomou decisões apenas pela sua intuição, provando estar certo depois? Décimo segundo. Inúmeras coincidências costumam acontecer com você ao longo do tempo? Se você respondeu sim, um ou duas vezes, sua intuição é bem elementar. Você até consegue usar seus recursos instintivos, mas precisa desenvolver. Por outro lado, se você respondeu sim, de três a cinco vezes, saiba que o seu sexto sentido é bem ativo, mas ainda assim pode ser melhorado. Confie mais em si mesmo e nos seus instintos. No entanto, se você respondeu sim, de sete a nove vezes, é notável que a sua intuição seja bem aguçada e você possui um sexto sentido bem aflorado. Por fim, se você respondeu sim, dez vezes ou mais, seus talentos intuitivos são muito desenvolvidos, e seu sexto sentido extremamente apurado. Caberá a você desenvolver-se ou não, como médium sensitivo, seja na religião espiritualista que mais se afinizar. Caberá a você serve.